E aí galera aqui é o Cadão com mais um vídeo Heroes of the Storm e hoje cara hoje eu tenho um como Fiquei muito tempo sem fazer aula prática e eu resolvi fazer, eu vou dar uma surpresa, vou dar uma surpresa pra eles, eu vou fazer vídeo de viking, é isso que eu vou fazer, isso aqui é uma Hero League, esse é o pior E... corre lá vai, vai ser um pouco engraçado, várias pessoas vão falar, meu Deus, mas você não é bom de viking, nunca falei que eu era, tá, simplesmente é uma questão de decisão Aí, por exemplo, tá vendo que as pessoas tão batalhando aqui no mid, a gente tem 4 pessoas, porque diabos a gente, ai, mas tem, ai, tem 4 ali E se eu as mudanças tivesse aqui, tá vendo, não sei que é uma boa ideia O derraca é do nosso time A gente vai aqui, falou, e tem um as mudanças Vou dar um pouco mais de atenção aqui Acho que ele não tá mesmo Olha lá, a gente ainda matou uma pessoa, que nice Que time lindo, velho, que time lindo Muito boa time Ah, ele tá Ele caiu, acho que ele caiu Acho que ele caiu Vamos aproveitar que ele caiu, não Sai Ah, não, 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 não Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui O gordo tá no, dá de boa no mid Vamos pegar aqui, ai, toma Não, 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 não Morrei Ah, não, tem um Sai, Bradesco É, eu perco, o Bradesco é o meu tanque O meu, meu tanque É meu banco, tá ligado Então, tipo, com certeza ele tem informações que, tipo, as outras pessoas não teriam Não vê o gordo Não vê o gordo Não vê o gordo. Ele é gordo, mas não vê o gordo. Não, não viu, não viu, não viu, não viu. Ai, pega isso aqui. Não tá, tudo bem. A gente pegou muita planta, tá vendo? Não tem problema. A gente vai pra cá. A gente veio pra cá. Isso. Agora nível 4, a gente vai pegar o quê? Eu acho que eu vou pegar o super mercenário. É, eu tô afim. Eu tô afim, eu acho que vai ser bom. Ele tá terminando ali. Ai, peguei. Sai daqui. Vamos ficar aqui? Porque não tem muito o que fazer ali. O gordo vai morrer, quer ver? O gordo sempre morre mesmo. Olha lá. Sai daqui. Vamos ficar aqui pertinho só. Ople, nossa. Chuva de Jojo aqui. A gente podia pegar os mercenários deles ali. Eu vou pegar. Eu vou fazer isso agora. Ô saco. Olha lá, os modos não estão aqui, né? A gente vai pegar aquele do meio ali, ó. Vem pra cá agora. Perfeito. Olha lá, sem soco, sem soco. No meio da porrada. Perfeito. Brotou um mercenário aqui. Que lindo. Eu vou pegar, vou pegar. Vou pegar a planta. Ah não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Eric. Pelo amor de Deus, Eric. Vou top. Não, bot, bot, bot. Bot, deixa. Deixa o gordo aqui. A planta já tá indo. Preciso de clãs já, não sei. Sai, gordo que... Dá slow nele. Sai, ajuda. Bota esse aqui. Bota pra atacar. Carry gun é ruim, acho que não. Coitada, velho. Como falava o time de registrar em automático. Assim, vamos dar um tapa aqui, ó. Sai, Kenga. Porra. Pode dar o jogo aqui. Vou botar a planta aqui, ó. Erra com a maior, né? É, acho mesmo. Para de bater em mim, mano. Gordo, vai lá embaixo. Bateu. Beleza. Vou no top agora. Ah, não, 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 não. Ele vai, ele vai dar o negócio. Beleza. Beleza. Perfeito. Sai, Eric. Eric, não. Desculpa. Eric. Beleza. Vou apagar. Deixa eu pegar nível 10. Meu Deus, que lindo. O gordo... O gordo não gosta de ficar no bot. Eu vou pegar isso aqui. Ah, não. Nossa, calma. Invade, invade. Ah, não. Não bate no Eric, pelo amor de Deus. O que o Eric fez? Ah, não. Olha lá. Dá para pegar aquele mercenário ali, hein? Eric. Acho que eu vou usar o gordo. Ah, não. O gordo faleceu. Ah, ela não quis continuar. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Então, vou pegar isso aqui. O Tycho não estava ali. Fodeu. Mas se bem que a Lunara também não está, então... Que maravilha. Boa, garoto. Olha lá. E do nada já brota um... Bum, bum. Outros mercenários aqui. Falou. Ah, não. Desculpa. Só fica aqui perto, tá vendo? Porque já aumenta o dano, tá vendo? É só ficar pertinho aqui, ó. Tá vendo? É só pertinho. Gordo. Pelo amor de Deus, né? Está nível 11. Que lindo. Fica aqui perto de novo. Olha lá. Tutuf. E tutuf. E tutuf. E o melhor do Viking é que foi, tipo... Ah, foi o último pick, tá ligado? Então, tipo, essa foi muito top. Foi... É... Eu queria jogar de viking. Só que automaticamente eu fui o último pick do mapa. Então foi, tipo, brinde. Olha esses mercenários aqui. Que eles vão ter que defender. Olha aqui no top. Não, não vou lá, não. Não vou lá, não. Não, não. O negócio está treta ali. O negócio está treta. Está treta. Está treta. A ideia é que eu pego muito XP. É empurrar. Deixar pressão no mapa inteiro. Para eles não terem que... Ah, Kerrigan. Não, sai daqui. Você está muito perto. Vamos lá, Erick. Já estou indo pegar planta. Quanto mais rápido eu pegar a planta, melhor. A gente vai pegar o dano do Olaf para fazer as coisas mais rápido. E pegar XP mais rápido. Olha lá. Está vendo? Agora ele empurra a lane mais rápido. Está vendo? Já vou pegar a planta. Porque quanto mais rápido eu pego a planta... Eu vou para o bot. Aqui. Ah, estou indo top. Estou indo top. Muito boa, time. O time está tipo... Eu vou top. Eu vou top. Por que eu vou top? Porque a planta está no bot ali. Ele não me viu. Vai, Gordo. Vai para cá. Estou vendo. Entenda aqui. O que eu pegar aqui... Não tem problema. Está vendo? Não tem problema que não aconteceu nada aqui. Olha o Gordo ali. Gordo. Pegue esse Gordo. Pegue esse Gordo. Muito obrigado. Beleza. Aqui, olha. Vem para cá. Por que o nosso time está batalhando? Não precisa batalhar, não. Sai daí. Aí, velho. Só fica aqui, olha. Olha que lindo. Tipo, vocês não precisam nem se preocupar, tá ligado? Porque qualquer coisa que eles vão fazer... Aqui, olha. Não. Slow. Ai. Ai, dá para ir embora aqui. Oh, oh. Ih, eles ficaram bravos. Eles ficaram bravos, ficaram bravos. Não, 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 não. Não, não. Eu não vi o outro. Talvez você fica tentando salvar um. Aí o outro... Não tem problema. A gente invoca ele de novo. O que é ele que está indo? Você é independent? Ou assim? A gente pode empurrar aqui um pouquinho mais, né? Vamos empurrar aqui um pouquinho mais. A gente vai usar dois para empurrar. Aqui, a gente vai empurrar um pouquinho mais. Espera só um pouquinho. Isso. Agora a gente corre para cá. Então, era o que... Está vendo que era para eles estarem fazendo antes? Agora o outro time já está ali. E o Gul'dan está morto. Está vendo como eu não entendo? Tipo, era só... Aqui, quando você tem... Você deixa a planta empurrando sozinha. E... E tipo, foda-se. 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 Agora a gente vai perder todo mundo e eles vão pegar a planta. Mas tipo, assim... Não vou falar que tudo bem. Porque não é tudo bem. Mas sai. Mas tudo bem. Sai. Sai daqui. Nível 16 a gente vai pegar o Stank. Porque vai que a gente vai precisar... Ah, o Eric. Não. Ah, Lunara não dá para... É, pôdeu. Desculpa, Eric. Eu gosto de pacaceta de você. Agora a gente vai ter que separar o Gordo. O Gordo. Você vai ter que... Não gosto de pegar esses mercenários aqui, né? Opa! Vamos sobreviver um? Porque vai que... Não, cara. Aquele que eu vou ganhar rápido. O Gordo está ali. Eu vou defender isso aqui. Eu vou defender isso aqui. Eric, quando você reviver, por favor, vai lá para baixo. Ô, caceta. O cara pegou. Na verdade, eu vou com o Bay Logo lá para baixo. O Gordo vai ficar aqui esperando. Isso. O Eric vai para o mid. O Gordo fica aqui para espumar. Vamos pôr aqui assim. Para parar de ser idiota. Olha lá. Porque não está coeso o negócio. O tio tem que tomar cuidado, ó. Ele não está andando junto, putinho. Mata o genelo. Quem é o Gordo agora, hein? É, fica atirando. Ó, a gente deixa aqui só para turbinar o... Ó, como eles ficam tunados, ó. Ó, é tunou. Destunou. Olha lá, está vendo? Louco. A gente vai no Jor em cima. A gente volta no mid. Porque eles estão andando junto. Tem que andar junto. O time tem que andar junto. Ó, eu vou aproveitar e pegar aqui. Não, eu pego, eu pego. Eu pego. Eu pego. Pode deixar. Perfeito. Tirar outro ali. É, vai ter uma treta aí, viu? Ó, é ó mesmo. Ó lá, vamos... Sai. Sai daqui. 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 Olha o Eric matando. Olha o Eric. Você viu? É o herói do dia. Eric. O herói do dia. O que é isso? O Eric é muito top, velho. Tipo, não tem o que falar. O Eric... Você viu? Você viu que ele foi pequenininho ali, regaçando? Ó lá. Agora a gente fica só aqui, perto? Tá, eu vi, eu vi, eu vi. Ó lá. Só de estar perto aqui, ó. Regaça esse negócio aí, ó. Regaça, regaça, regaça. Para o... Ih, I got a bad feeling about this. I got a bad feeling about this. Ó lá, vai, vai. Mirou no Keep. Ih. Não, velho. Faz isso aí, não enche o saco, hein? O Eric tá como no místico? Sai. Pega a planta, que eu vou corvo com ela. Pega as duas. Fiquem juntos. Ô, gordo, chato. Ops. Saco. Vou falar... Danger, danger. Eu já vou meter o Eric lá pra base. Não, a gente não pode morrer agora, não pode morrer agora. A gente não pegou a planta, eu vou fazer o Bailog vim aqui. A gente só precisa pedir quatro plantinhas. Vai, você consegue, tio. Vai, eu confio em você. Ou a gente mata todo mundo, quem tá level 20, tá ligado? Ou não. Por que que eu falo essas coisas? Cadê a porra da planta? Aí, peguei. A gente sai, espera ela resistar. Ih. Um, dois, três. Falou. É, eu já fiz um tiquinho aí. Gordo, corre ali. Não sei que você é gordo, mas... Eu dri... Dribava? Dribava é foda, hein? Driblava? É dri... Como é que fala, não? Driblava, é. Driblava, é. Fica aí que eu vou corre. Fica aí que eu vou corre. Pega a segunda planta. A gente tem que garantir que não vai ter outra planta, tá ligado? E como eles não tem opção, eles tem que ficar na base. Tipo, eles tem que ficar na base. Não é brincadeira, não. Sai, gudan, gudan, gudan. Tá, vou levar. Ok, ok, ok. Vou voltar, então. Bota pra atacar isso aqui. Gudan. Sai daí, velho. Por que as pessoas estão aqui? Mano, olha o tapa da planta, velho. Não, vou pro corda. Vamos bater aqui. Vamos lá. Isso. Sai daí, sai daí. Gente, gente. A planta do top. Aí, tá vendo que as pessoas estão tentando fazer muita coisa? Não pode, velho. Não pode. Ah, ele caiu. Puta, que bosta. Coitado, velho. Ih, fodeu. A outra vai morrer também. É assim que perde o jogo, tá? Se vocês querem... Vamos colocar o jogo aqui. Ai! Vem aqui, tia. Olha lá. Vai brincando, vai. Brinca com o gordo. Brinca com o gordo. Brinca, brinca, brinca com o gordo. Então. A gente vai perder o jogo, hein? Agora é como a gente pegou o FURIA. FUK! Eu sei que você tá aqui, tá? Olha lá. Ih, faz tu nada. O que é que tá me tirando? Cara, level 20. Esses bichos são um monstro, velho. Monstro. O que é que tá me tirando, velho? Pegue sua força. Você já está caindo aqui. Wighters. Não pique terra. Ok. Não pique terra. Não pique terra. Não piquei, não piquei. Cabeça. Eu tô aqui. Olha lá. Ele tá gastando tudo no... Tem cinco, que eu tava vendo aqui em cima, ó. Três, dois... Ih, agora eu peguei. Nossa. Perfeito, perfeito, perfeito. Ih, 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 ih. O Big Wig. Ih, só que tem o Derraca ali. Só que tem o Derraca ali. Vai, Derraca, pelo amor de Deus. Acerta a língua. Ih, só que... Corre, aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando... Solta aqui pra pegar pros dois. A gente já solta aqui pra tirar os treta. Muito boa, time. Que time, que time. Muito boa, time. Muito boa, time. GG, well played. Olha que lindo. Olha que lindo. É, exato, exato. Todo mundo jogou bem. Tem um ano que eu não pego o Regar. Nossa, que específico, né? Não é? Às vezes você fala, nossa, faz mó tempo. Mas tipo, um ano. O cara falou, tipo, um ano. Em quem que eu vou votar? Eu vou votar no Regar. Porque a gente incentiva a pessoa a jogar de Healer. Porque ele falou, faz um ano. Vamos votar, vota. Volta no ano, vota no ano. Certo? Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas no final. Como a gente não deu muito dano. A gente só deu dano no final. Tá? Que a gente matou a Kerrigan. E, portanto, não é o dano que você dá. É o que você faz no mapa. Nesse mapa, ele é tão grande. E tem tanta coisa que ele joga tanta pressão nos caras. Olha lá. Olha que gostoso. Olha que gostosinho. Tá vendo? Aqui de lixinha. Onde começou agora? Não morreu muito? Por incrível que pareça. Eu achei que eu ia morrer mais. Às vezes eu fico meio... Por isso que eu não coloquei a câmera. Eu fico... Daí o Conchaper fica... Ah, você morre da boca. Quando você tá nervoso. É quando você tá se concentrado. Mordo mesmo. Descobri que eu faço isso. Tá? E tem o autoajudo aqui. Eu matei dois heróis. Quando a média é um. Aqui. Que engraçado. Eric, eu lembro que ele ajudou. Eric ajudou. Gordo também. Certo? Então, o que eu fiz? Eu basicamente fiz algo pra tipo... Vamos pressionar muito hard. Eu peguei o Bribe no começo. O Viking Bribe. Que é o que pega o mercenário. E você pega o... Quando você pega, ele volta mais rápido. Então, você vai pegando o mercenário constantemente. Aumenta o dano dos mercenários. E reduz o dano que eles tomam. De minion e mercenário. É, de minion e mercenário. Então, você viu que eu ficava lá em cima. Eu levei... É... Levei o midi. Tentei... Eu forcei o top. Porque, tipo, eles são obrigados a voltar. Obrigados a mandar um cara de volta. Simplesmente porque... Já com o mercenário, já é meio que tipo... Porra, volta lá. Com isso, é tipo... Volta, senão perde o jogo. Ah... O... Baylog lá, ele ataca mais rápido. Então, querendo ou não, a lane dele vai empurrar. Então, dificilmente você via eu pegar o mercenário na lane dele. Porque ele já empurra rápido. Mesma coisa que o gordo no 13. O Olaf, eu coloco isso aqui pra ele também empurrar. Entendeu? Isso aqui também é bom pra dar dano. Então, eu jogo ele no meio de teamfight, ele dá dano. Tá ligado? É... Então, eu coloco isso aqui pra ele empurrar mais rápido. Aí, eu peguei esse stun. Simplesmente que a partir do nível 16... Começa a ficar aquele negócio. Morreu, perdeu o jogo. Então, e com esse negócio do 20, como vocês viram ali... Dá pra você solar fácil uma pessoa. Mas, tipo assim, tranquilo. Porque você estuna todos os vikings dons de Fury of the Storm. O negocio, tipo... Ele é destruído. Tipo, ele é destruído. Então, isso é muito importante no final. Isso é muito importante. Porque como eu peguei o reviver... É ali que vai começar a destruir. É... Eu não peguei full. Que dá pra você fazer uns vikings basicamente pra matar um cara. Que você pega aqui a rodada. Sabe? Só que eu não queria fazer isso. Eu não queria bater no começo do jogo. Ou, por exemplo, o barco. É... Eu não queria bater no começo do jogo. Eu queria... Eu queria empurrar. Ganhar um XP tão na frente. Teve que a gente pegou no nível 20. Tinha que tava um tipo 18, 17. É... Pra gente... Ganhar o jogo antes. E, eventualmente, quando chegar aqui, eu também ajudar. Como eu ajudei no final. Certo? Então... Gente, muito bem pro meu time. Parabéns, time. Tá? É... Mesmo o Bradesco, com todas as informações que ele tem a meu respeito. É... Não deu certo. Tá? Quase. Quase. É... Mas é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam. Eu sei que vai ter muita gente falando que eu não sei jogar de vikings. É nóis. Tá? Nunca falei que eu sei. Eu só tô falando aqui uma opção que a gente fez aqui. Ok? Mas foi divertido. Porque é pressão, assim. Você fica... Ah, meu Deus. É... Então... Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Não se esqueçam, gente. Segunda-feira, na stream. Tá? Na stream. Então vai ser umas 11 horas da noite. A gente vai... Toda segunda-feira, a gente vai sortear o cartão pré-pago de 30 reais da Battle.net. Então, se você joga Heroes of the Storm, se você joga WoW, se você joga Hearthstone, você com certeza vai querer isso. Hoje não coloquei a câmera porque não dá pra usar a câmera pra jogar de vikings. Vocês vão rir muito. Ok? Mas é isso. Daí a gente continua fazendo mais depois. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E... Valeu... Valeu... Blah... Blah... Valeu...